Sou professor dessa turma em parceria com a Lina. A Lina dá aula de musicalização e eu completo com uma aula de prática em conjunto. E o que vocês vão ouvir hoje é resultado de um processo que passou por alguns jogos de improvisação, de atividades para recolher o material através de jogos criativos também, atividades criativas. E vocês vão ouvir uma música que é fruto disso. Eu queria dedicar ao Gabriel, essa é a nossa apresentação, se vocês me concedem a ver, que é o aluno que não pôde vir. Ele alegou que queimou o dedo, ele tocou o vibrafone. E a Ana Letícia e a Nina, elas vão entender por quê. Chama-se Aliavando Linhas. A Lina da Letícia e a Nina. 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 A Lina da Letícia e a Nina.